Música Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o Youtube avisar de vídeo novo Obrigado e bora para a notícia do dia O seu joinha é para fortalecer o nosso trabalho aqui no Youtube e não para notícia triste Notícia urgente sobre Gugu Liberato Urgente! O médico neurocirurgião brasileiro encontra-se a caminho dos Estados Unidos Nesta sexta-feira 22 a pedido da família do apresentador O médico viajou para o país com o objetivo de examinar Gugu Liberato, o apresentador da Record TV A informação foi confirmada pela assessoria do apresentador Gugu Liberato O médico vai se juntar com os médicos local para ajudar o apresentador a lutar pela vida Família de Gugu está no local em uma sala reservada para a família e amigos próximos Redes sociais, amigos e fãs faz corrente de fé para a recuperação do apresentador Mais informações do estado de saúde do apresentador Gugu a qualquer momento no canal O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam uma boa melhora para Gugu Liberato Que Deus dê muita saúde a ele Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes Márcio Novaes